Pabllo Diego posicionado, pode ser agora, autorizado pelo Antônio Dib, Pabllo Diego contra Kozlinski, partiu Pabllo Diego, bateu, acabou, é do Vila, goooooool! É da classificação, é de 1 milhão e 900 mil reais, é pra acabar com a sina, com a zica de não classificar em cobranças de pênaltis, de não ser campeão em cobranças de pênaltis, pelo menos a classificação, essa zica já passou, porque o Pabllo Diego mandou a bola pro fundo do gol! Pabllo!